O Núcleo de Esportes da Universidade Federal do Maranhão possui hoje um dos melhores laboratórios de fisiologia do país. Nos últimos anos foram investidos aproximadamente um milhão de reais somente na compra de novos equipamentos. A estrutura reformada há pouco tempo abriga o que há de mais moderno comparado a outros centros de avaliação e prescrição de treinamento do país. Motivo que atendeu a escolha do Maranhão Basquete Feminino, um dos times que irá disputar em breve a Liga Nacional. A Universidade Federal está dotada de equipamentos de grande alcance específico voltado à modalidade esportiva de alto rendimento, sem contar também que nós temos profissionais qualificados e com bastante experiência nesse tipo de teste, o que nos tornou viável esta parceria para avaliarmos a equipe fisicamente do Maranhão Basquete aqui na independência da Universidade Federal. O teste que nós estamos realizando serve para diagnosticar o nível de performance física das atletas antes de elas começarem a competição principal. E a partir daí nós vamos fornecer dados para a comissão técnica poder prescrever melhores treinamentos e elas atingirem um dos objetivos melhores quando começarem os jogos. Fico feliz em saber que existe aqui esse tipo de teste. Quando eu jogava em São Paulo eu fiz na Universidade lá, na USP. E fico feliz em saber que a UFIMA também tem já aqui no Maranhão à nossa disposição. Com certeza é importante porque precisa ver como estão cada atleta, a que nível que elas estão fisicamente. E é importante saber todos os níveis para poder chegar, ver aquilo que pode melhorar em cada atleta, para poder na competição, antes da competição, estar esses níveis todos igualados e chegar bem na competição. Surpresa e muito feliz também de estar podendo fazer esses exames aqui. E é muito bom poder contar com a Universidade Federal do nosso estado. Um dos testes realizados pelo Laboratório de Fisiologia da UFIMA é este que está sendo realizado pelo time Maranhão Basquete. É uma célula fotoelétrica que representa o cronômetro de alta precisão. Além do teste de capacidade anaeróbica, foram realizados ainda os testes de composição corporal, plataforma de salto e coleta de sangue, para saber as condições físicas das atletas. Os resultados, após os exames, vão servir como base para a elaboração de um plano focado no alto rendimento do time. Para o chefe do Departamento de Educação Física da UFIMA, o laboratório representa um sonho conquistado na atual gestão. Hoje o nosso laboratório de fisiologia, ele se equipara aos laboratórios das grandes universidades do sul e do sudeste. Hoje na região norte e nordeste, o nosso laboratório não perde para nenhuma instituição e acaba sendo um atrativo. Tanto é que hoje a gente avalia um grupo de atletas profissionais de alto nível, atletas que já tiveram passagem pela seleção brasileira, porque sabem que aqui vão encontrar equipamentos de ponta, de alto nível, profissionais também capacitados. E é isso que acho que faz o grande diferencial.